Pois, por acaso nunca tinha pensado nisso, nesses termos, não é? Que é, daqui, não digo que seja daqui a cinco anos, acho que não é, de forma nenhuma, mas daqui a muitos anos, quando eu for, tiver, sei lá, os meus sessentas e netos, e está a estar tudo muito mudado, já não temos telemóveis, temos hologramas e viajamos até à lua, de férias, e eu acho que, não sei, possivelmente, a televisão só vai existir na net. Pode ser o futuro, o futuro long-dring, que é a televisão só existir na net. E não ser uma coisa contínua, mas ser uma coisa, uma plataforma para disponibilizar conteúdos, que são programas da mesma, por exemplo, em formato podcast, como já está a acontecer agora com séries, por exemplo, que são séries de canais televisivos, mas que só existem na internet, e as pessoas chegam lá e veem o episódio 1, o 2, o 3, ou então o contrário, o 3, o 2, o 1, e é assim que consomem. O que estamos a falar é que a forma de consumo de tudo o que é informação e comunicação mudou, ou está a mudar, está num processo de mudança drástica e apressada. A minha geração é a que está a viver isso, porque nós, acho que é que está, quer dizer, não é a única que está a viver, mas está a fazer com que se transforme. E eu sei lá, não é? Da mesma forma como agora são produzidos estela móveis novos quase todos os meses, isto também pode cada vez mudar a uma velocidade maior. E aquilo que vai acontecer com 60 anos, nós nem sequer imaginamos. e pode acontecer isso dos hologramas daqui a 10, não é? Não faço ideia, mas eu acho que o mais provável é que seja isso, que a internet, ou no futuro, outra coisa qualquer que ainda nem sequer foi inventada, seja o futuro, a televisão não tem que deixar de existir enquanto formato, mas deixa de existir enquanto plataforma e enquanto forma de consumo, deixa de ser aquela linearidade de agora é um programa, depois é outro, no meio vem a publicidade e tal e tal, e é pela ordem que nós queremos, e disponibiliza-se o conteúdo e as pessoas consomem da forma que querem, que é para aí que estamos a caminhar. Tchau!